Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho aí sobre a aula 4 de microcontroladores e aplicações, também sistemas embarcados, do DCU Fiscar. Então, aula 4, pessoal, deixa eu colocar aqui. Então, aula 4, o nosso foco está em atuadores. Então, são aqueles dispositivos que modificam alguma coisa do meio físico, né? Temperatura, mover um objeto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os atuadores e sua interface com os microcontroladores. Antes disso, vamos só fazer uma solução rápida aí da atividade prática deixada na aula passada. Então, aqui está a descrição da atividade que a gente propôs na aula passada. Tem um sensor LM35, um sensor de temperatura com uma saída analógica, conectado a um Arduino, no pino analógico A0, e foi solicitado que a gente faça a leitura de 30 amostras, e se faça a média dessas 30 amostras, mostre essa temperatura na tela, e se ela for superior a 30 graus, acionar um pino digital 13 aí, por exemplo, para ligar um sistema de resfriamento, por exemplo. Então, isso já faz um sistema de controle bem simples, né? O que a gente chama de controle on-off, liga e desliga, que é muito similar ao que a geladeira faz. Quando a geladeira passa de uma certa temperatura ajustada, ela liga para reduzir a temperatura. Quando chega em uma temperatura desejada, ela desliga. Então, vamos ver a solução aqui em código. Então, pessoal, existem várias formas de solucionar esse problema, claro. Uma das formas é essa que eu coloco aqui. Então, a gente declarou uma variável soma, float soma. O tipo float quer dizer que é uma variável de ponto flutuante, então ela pode receber números decimais. Aqui na função setup, a gente define o pino 13, que é onde está o relay e o LED, como saída. E ligamos a porta serial a uma velocidade de 9600 bits por segundo. No loop, que é uma estrutura que vai ficar repetindo continuamente, a gente tem uma variável soma, que é sempre zerada a cada interação. E aí, nós fazemos um loop for, né? Vamos repetir 30 vezes, indo de 0 até menor que 30. Então, vai de 0 a 29. Porque enquanto o i for menor que 30. E mais mais é que vai somando de 1 em 1. Aí, a gente vai fazer soma mais igual. Isso aqui quer dizer, soma é igual a soma mais a leitura analógica do pino 0, vezes 0.0048828125. Isso aqui é 5 milivolts. É o 5 volts da referência do conversor analógico digital, dividido por 1.024. Na aula passada, a gente falou da resolução do conversor analógico digital, e a gente tem 1.024 possibilidades em 5 volts. Então, 5 dividido por 1.024, vezes 100, é a conversão, aí usando o ganho do sensor para passar a saída do sensor para a temperatura. Esperamos um pouquinho aí, a cada conversão, repetimos 30 vezes, então essa soma vai acumulando. E aí, para imprimir, a gente escreve na tela, temperatura, serial print. Isso envia pela porta serial, sem o LN ele não pula a linha. Então, temperatura, dois pontos. A gente imprime soma dividido por 30, depois imprime graus Celsius com print LN, pula para a próxima linha. Então, a gente vai ver isso que está aparecendo aqui à direita, no nosso terminal serial. Temperatura, eu coloquei temperatura B aqui para testar, mas aí a gente vê aqui cada medida de temperatura. Na sequência, nós fazemos um C, né? If, soma, dividido por 30, porque é a média, né? Soma dividido por 30 é a média. Maior que 20, está solicitando 30, né? Aqui está maior que 20 para testar, porque, como estava dando 28 aqui, o maior que 30 não funcionaria, né? Ele não ativaria. Então, eu pus maior que 20 para testar, digital write 13, aciona o pino digital 13, que pode ter um relê, e esse relê acionar um ventilador, por exemplo. Se não, digital write 13 low, desliga, espera dois segundos e repete o ciclo, tá? Então, essa é a solução. E, pessoal, isso pode estar aí num sistema real, rodando na prática. É um exemplo bem simples, mas, por exemplo, poderia estar sendo utilizado aí em alguma aplicação prática. Espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida estou à disposição, tá, pessoal? Bom, vamos agora para o foco da aula de hoje, que são os atuadores. E lá na primeira aula dessa disciplina, a gente colocou esse diagrama. Tem sensores, assunto da aula anterior, tem o microcontrolador com software embarcado, o atuador, interface, comunicação, né? Notem que nós temos uma aula sobre cada um desses assuntos. Tivemos uma de sensor, uma de microcontrolador. Hoje, atuador, teremos uma de comunicação e uma de interface com o usuário. São os blocos principais. Hoje, o nosso foco está aqui em atuadores. Então, vamos falar de atuadores, isso é interface com os microcontroladores. Bom, pessoal, então, os atuadores, em geral, são dos mais variados tipos e com os mais diferentes perfis aí de consumo de energia, de corrente, de alimentação. Por exemplo, aqui à direita, a gente tem uma válvula solenoide, que quando recebe 127 volts, 80 miliamperes, ela permite a passagem de água. Essa válvula aqui que eu estou apontando é a válvula de uma máquina de lavar roupa. Custa aí 15, 20 reais, é bem acessível. Pode ser usada em projetos de irrigação e vários outros projetos. O ponto que eu queria colocar é que à esquerda, se a gente olhar o nosso microcontrolador, aqui tem o Atmega 328, mas isso vale para a grande maioria dos microcontroladores, e se nós formos até o manual, o datasheet, que eu já falei várias vezes, tem lá uma seção que é o Absolute Maximum Ratings, né? Os valores máximos absolutos. E tem um valor lá importante, que é o que eu estou apontando aqui, ó, DC Current Per IOPIN. Então, corrente contínua por pino de entrada e saída, né? Então, o máximo que a gente tem é 40 miliamperes. Então, no Atmega 328, a gente não pode ligar uma carga, né? Um dispositivo que consuma mais que 40 miliamperes em cada pino, né? Na verdade, normalmente até menos que isso, tá? Porque se a gente somar todos os pinos ao mesmo tempo, aí isso cai um pouquinho. Mas um pino sozinho pode, no máximo, 40 miliamperes até 6 volts, que é o máximo de operação aqui, né? Se a gente ultrapassar isso, com certeza ou o componente vai queimar, ou a gente vai ter outro problema. Então, a questão é que, além dos atuadores que a gente vai falar hoje, a gente também precisa de uma interface, uma forma de conectar o microcontrolador para que possa controlar o atuador. Ou que seja a válvula solenoide de 127 volts, corrente alternada, 80 miliamperes, ou um motor de corrente contínua, 12 volts, 6 mil miliamperes. Nenhum deles pode ser ligado diretamente no pino do microcontrolador. Por exemplo, a gente faria isso num CLP. Um CLP normalmente já tem pinos preparados para uma ligação direta dos atuadores. Entretanto, lá dentro ele tem um microcontrolador e um sistema de interface para controlar o atuador. No nosso caso, que a gente está focado em microcontrolador, nós vamos precisar de uma interface. Interface é a forma que eu coloquei aqui, isso também alguns autores chamam de driver, sistema de potência. Tem várias formas de chamar, mas aqui, na verdade, é uma conexão entre o microcontrolador e o atuador para que o microcontrolador possa controlar o atuador. E aí, existem várias possibilidades. Aqui eu coloquei três exemplos simples, onde eu estou passando aqui o apontador. Um transistor. O transistor pode ser uma solução, dependendo do transistor e das suas características. O transistor opera, tem várias formas de operar um transistor, pode ser como um amplificador, pode ser como uma chave. Então, na base, a gente coloca uma corrente baixa e entre coletor e emissor, ou emissor e coletor, ele faz passar uma corrente maior do que a corrente que está na base. Então, aqui tem um exemplo com transistor. Outra técnica muito interessante, que até recomendo para quem tiver interesse, é com esse componente aqui que eu estou circulando, que é o acoplador óptico. O acoplador óptico é um dispositivo que isola óticamente o nosso circuito de controle, que tem o microcontrolador, e o nosso circuito do atuador. Às vezes a gente tem o atuador num ambiente que tem muito ruído, por exemplo, chão de fábrica, interferência. E muitas vezes o controle do atuador pode interferir no nosso microcontrolador. Pode, eu já vi casos, por exemplo, de um atuador, quando liga e desliga, o consumo de corrente do atuador, fazer o microcontrolador resetar, pessoal. Então, se vocês observarem comportamento estranho no seu projeto microcontrolado, pode ser que seja fonte de alimentação, pode ser que seja acionamento do atuador, pode ser interferência, pode ser alimentação. Então, uma possibilidade interessante é fazer um isolamento óptico. Então, essa caixinha aqui, esse pequeno CI de seis terminais, no caso é o 4N25, ele tem lá dentro, né? Ele tem um LED e um fototransistor. O nosso microcontrolador aciona o LED, que sensibiliza o fototransistor do outro lado do componente, e aciona o atuador, ou aciona o circuito de controle do atuador. Então, os circuitos são isolados oticamente, pode acontecer qualquer coisa no lado do atuador, um curto-circuito, uma sobretensão, uma tensão excessiva, que o lado lógico, que a gente fala do microcontrolador, está protegido. Outra técnica é com relé. Eu não vou comentar agora, porque daqui a alguns minutos a gente vai falar de relé. Então, usando um desses dispositivos, ligado ao microcontrolador, a gente consegue acionar e controlar um atuador aí de vários portes, desde atuadores pequenos, com baixo consumo de corrente, baixa voltagem de alimentação, até atuadores de grande porte, aí com consumo de corrente elevado. E aí, falando um pouquinho dos atuadores, como tudo nessa matéria, pessoal, a gente tem uma visão geral e aprofunda em alguns pontos. Atuador, existem cursos inteiros só sobre atuadores, né? Por exemplo, existem aí nas engenharias elétrica, mecânica, tem a disciplina de interfaces eletromecânicas, focada nos motores e outros tipos de atuadores. Aqui a gente está em uma aula só falando disso, então vou colocar alguns atuadores que a gente não vai detalhar, mas que eu queria que vocês conhecessem. Então, válvula solenoide, a gente já comentou, você pode controlar o fluxo de água, mas pode ser de um gás também. Então, tem várias válvulas solenoide em processos industriais, que você pode controlar a passagem de um gás, de um fluido, ou até misturar. Então, você pode ter várias válvulas, misturadores, né? E algumas válvulas a gente pode, inclusive, controlar a porcentagem de líquido, né? Através de um sinal PWM, que a gente vai falar daqui a pouquinho, você controla o quanto daquele fluido está passando pela válvula. Essa aqui, no caso, eu já comentei, válvula de máquina de lavar, ela é uma válvula do tipo liga e desliga, a gente não controla o quanto, só se passa ou não passa, né? O fluido. Um outro atuador que eu acho muito interessante, já brinquei várias vezes e recomendo, é a pastilha de Peutier. Então, pastilha de Peutier, ela usa o princípio de Peutier, e basicamente, quando ela é conduz, uma corrente elétrica passa por essa pastilha, ela realiza uma troca de calor entre suas duas faces. Isso acontece de forma bem rápida, e em poucos segundos, você, por exemplo, ligando uma pilha entre os terminais dessa pastilha, você tem uma transferência de calor de um lado para o outro, então, um lado fica bem frio, chega a ficar até úmido, né? E o outro lado fica bem quente, né? Então, já usei isso em algumas aplicações, e existem algumas geladeiras dessas mini geladeiras usadas em carro, em escritório, então, os produtos são mini geladeiras portáteis, elas costumam usar essas pastilhas de Peutier, e a gente também pode controlar o quanto, né? O quanto que está sendo transferido. Isso é de também, o mesmo princípio aqui também é aplicado aí em outros sistemas de refrigeração, por exemplo, alguns sistemas aí de refrigeração de processador tem uma pastilha de Peutier, às vezes o pessoal põe um dissipador de calor. O pessoal da área térmica de refrigeração comenta que a eficiência dessa pastilha é baixa, então, a eficiência em relação à corrente que está passando por ela versus transferência de calor que ela está fazendo não é tão boa, embora ela funcione de forma rápida e faça uma boa transferência de calor. Talvez gaste muita energia para o resultado. Outro tipo de atuador é a solenoide, né? Não é válvula solenoide, é apenas solenoide. Por definição, solenoide é uma bobina, um fio enrolado que forma um eletroíma e aí a gente coloca um eixo aí, um êmbolo que tem aqui, que eu estou passando, opa, cliquei sem querer, que eu estou passando aqui o cursor do mouse e aí a gente consegue fazer um movimento mecânico a partir do campo magnético gerado pela eletroíma, que é uma bobina, um fio enrolado aqui nessa parte azul. Tem várias aplicações para isso, travar algumas portas, as campainhas costumam usar uma solenoide, as campainhas mais antigas, elas têm lá um disco metálico, né? Que faz o barulho sonoro da campainha e uma solenoide bate e vários outros tipos de atuação mecânica. Outro tipo de atuador são ímãs, eletroímãs. Então, aqui um exemplo de um eletroíma muito usado em portas, né? É um fecho magnético que quando a gente fornece energia elétrica, ele faz uma força de 100, 150, 200 quilos e havendo uma chapa metálica na porta, a porta está fechada. Quando a gente interrompe o fluxo de corrente, a porta abre. É o mesmo princípio e o eletroíma, basicamente, é bem parecido com o princípio do solenoide, é uma bobina enrolada. Inclusive, a gente pode calcular, tá, pessoal? Existe uma relação direta aí entre a corrente, a corrente elétrica que a gente passa e a força desse ímã. Então, na indústria, isso aqui é um exemplo de um ímã industrial que pode levantar carros, por exemplo. Existem aí aplicações levantando contêineres e várias outras aplicações em que sistemas aí de transporte na indústria utilizam eletroímãs de grande porte. Existem eletroímãs aí até a faixa de 50, 60, 70, 100 toneladas. Eu nunca vi acima disso e, pelo que eu me lembro das minhas leituras, existe um limite teórico aí perto das 100 toneladas, mas isso precisa ser verificado, né? Eu lembro disso, eu ter lido isso em algum lugar. Bom, se alguém quiser mais informação, eu posso dar detalhe, tá? Eu tenho esse equacionamento, infelizmente, a gente não pode falar aqui na aula por tempo. Bom, outros tipos de atuadores, eu resolvi juntar dois aqui, são, por exemplo, os alto-falantes. Os alto-falantes produzem ondas mecânicas, ondas sonoras mecânicas, a partir de um sinal elétrico. E isso pode ser usado não só para produzir som, mas algumas pessoas usam aí para controle até de experimentos. Às vezes, aí, a frequência de vibração do alto-falante pode controlar o movimento líquido, algumas outras características. E aqui acima, pessoal, eu pus eles juntos, mas são aplicações diferentes, eu pus uma célula pisoelétrica. Então, ela é um transdutor, isso aqui custa, acho que, menos de cinco reais, e ela pode tanto ser um atuador quanto um sensor. Então, esses transdutores pisoelétricos, como sensor, ela detecta deformação. Se você colar, por exemplo, isso daí na asa de um avião, e ele deformar, isso gera uma tensão elétrica, que pode ser medida. Mas a gente também pode passar uma corrente pelo módulo pisoelétrico, e ele tem uma deformação. Então, a gente pode usar também ele como atuador. Resistências e outros dispositivos de aquecimento, são outros tipos de atuador. Por exemplo, em um forno industrial ou comercial, a gente tem lá um atuador para chegar a uma temperatura desejada. E sistemas de iluminação. com sistemas de iluminação, incluindo laser. Eu estava até refletindo nisso antes de pôr na aula. Por exemplo, se uma luz é um atuador, isso daí tem, muitos autores consideram que sim, outros que não. Mas, de forma geral, eles mudam o estado do ambiente. Então, a gente pode pôr aqui na categoria de atuador. Pessoal, já que a gente está falando em atuador, eu queria falar um pouquinho de relé. Então, já comentamos sobre relé, usamos relé na última prática, embora vocês não tenham visto o relé funcionando. O relé estava aqui, do meu lado, funcionando. Então, toda vez que era acionado, eu escutava um barulhinho um tec do relé funcionando. E aí, vamos voltar no que eu comentei agora há pouco, o relé é uma dessas propostas de interface. Então, vamos supor que a gente quer acionar uma válvula solenoide. Não dá para ligar ela direto no microcontrolador, mas um relé pode acionar ela. Vamos supor que a gente quer acionar uma fechadura eletromagnética. Não dá para ligar direto no microcontrolador, mas a gente pode acionar o relé e o relé vai acionar a nossa fechadura. Então, qual que é o princípio de funcionamento de um relé? Bom, aqui na caixinha pontilhada, a gente tem um exemplo do relé funcionando. basicamente, o relé é uma bobina, então volta lá naquela solenoide que a gente falou, é uma bobina que forma um eletroímã, essa parte que eu estou circulando aqui, e essa bobina é alimentada aí a partir de um circuito, aqui eu coloquei um transistor e ou acoplador óptico, às vezes a gente coloca acoplador óptico, porque como é uma bobina, tem efeitos não lineares, e na hora que ela aciona, ela puxa bastante corrente e às vezes causa aí efeitos não desejados no restante do circuito. Então, a gente usa o nosso microcontrolador com pino digital de saída, o tal do GPIO, para acionar um transistor ou um acoplador óptico que vão acionar o relé. Bom, basicamente, quando a gente aciona o relé, então esse eletroímã que tem lá dentro do relé, essa bobina, o que ela vai fazer, a gente pode ver aqui nessa animação, ela vai atrair essa chapa aqui, ela acabou de atrair essa chapa, e quando ela atrai essa chapa, ela junta dois contatos que eu estou circulando aqui. Então, ela junta esses dois contatos e quando a gente desliga o relé, ela abre esses dois contatos. Então, é como se fosse um botão, uma chave, um interruptor comum, mas que um eletroímã está apertando para a gente. vocês já devem ter pensado, então, que com isso a gente consegue controlar cargas bem maiores. Então, do nosso microcontrolador lá, que pode drenar em um dos seus pinos 10, 20, 30, 40 miliamperes, a gente aciona um transistor que aciona um relé que vai poder acionar uma carga de 10, 20, 30 amperes. A gente estava falando de miliamperes, agora a gente está falando de amperes. e aí aqui a gente vê um atuador, tem a fonte do atuador aqui, pode ser uma bateria, pode ser a tomada, a rede elétrica, uma das, dos terminais está num terminal do relé, o outro terminal na fonte, e aí a fonte também passando pelo relé. Então, o relé está fazendo o papel de interruptor aqui, interruptor eletromecânico, quando o nosso microcontrolador manda um sinal 1 para o transistor, o transistor aciona o nosso relé e o relé fechando as suas chapas, o seu contato, juntando os contatos, aciona o nosso atuador. Vocês já devem ter reparado em carro, quando você liga a seta, faz aquele tec, 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 desculpa a simulação do som, não devo ser muito bom nisso, mas aquilo é um relé, ligando e desligando, o circuito que aciona a lâmpada, quando você liga uma televisão, um forno de microondas, vários equipamentos, vários, assim, uma vasta quantia de equipamentos tem relés internamente para ligar ou desligar algum dispositivo aí que o microcontrolador que está ali não conseguiria sozinho. Bom, falando mais um pouquinho sobre relé, a gente vai poder especificar, pessoal, quando você vai fazer um projeto, você escolhe o seu relé a partir de qual corrente o seu relé vai deixar passar e em qual tensão, pode ser 110, 250 volts, pode ser 10 amperes, 20 amperes, 30, você especifica isso. E eu queria lembrar que assim como eu comentei para os sensores, os relés também têm vida útil. Então, isso que eu queria lembrar, olha, se a gente pegar aqui no datasheet do relé Metaltex, que é considerado um dos melhores relés do mundo e um produto orgulhosamente projetado, desenvolvido e fabricado no Brasil por essa empresa, chama Metaltex, tem aqui, vida mecânica, 10 a 7 operações por minuto, vida elétrica, 10 a 5 operações por minuto, até 300 operações por minuto. Então, na verdade, até 10 a 7 operações com 300 operações por minuto. Então, a resistência do contato, corrente de comutação, as características que você pode precisar estão aqui no datasheet. E aqui eu queria falar uma curiosidade, pessoal, que é graças a um relé que surgiu o termo bug de computador. É uma história que todo mundo quase já conhece, mas não custa, já que a gente está falando de relé, não custa abrir um parênteses rápido. Um dos primeiros computadores era baseado em relés. O relé tem uma função similar ao transistor, que é a base de todos os computadores. O transistor, quando passa uma corrente pela base, ele chaveia, então ele é uma chave eletrônica, o relé também, só que é eletromecânico. e o que aconteceu foi que, infelizmente, eu acabei não colocando uma foto de relés aqui, e eu não sei se eu tenho aqui perto. Bom, tudo bem. O que aconteceu foi que, se a gente olhar essa chapinha aqui do relé, pessoal, hoje eles são fechados, encapsulados, mas na época os relés estavam abertos naquele computador e entrou uma mariposa e pousou aqui, entre os contatos do relé. Então, quando o relé fechava os contatos, a mariposa estava entre os contatos e não passava corrente elétrica. Não passando corrente elétrica, aquele circuito não funcionava e o comportamento do computador foi estranho. Então, a pessoa que descobriu isso tirou essa mariposa lá do relé e colou no caderno aqui de laboratório e escreveu, isso aqui ficou para a história, First Actual Case of a Bug Being Found na Computer, né? Então, First Actual Case of a Bug Being Found. Então, primeira vez que um bug foi encontrado, moth em relé, mariposa no relé. E aí, o computador não funcionou como esperava, daí veio a palavra bug. uma curiosidade, pessoal. Uma outra coisa que eu queria comentar, que bem brevemente, a gente tem um tempo curto hoje, é sobre os contatores. Então, vamos supor que a gente precisa controlar cargas ainda maiores, que a gente não tem um relé para isso. Então, eu coloquei aqui super relé, super relé é liberdade poética minha, tá, pessoal? na verdade, o contador, o contator tem um princípio de funcionamento bastante similar ao relé, ele tem um conjunto de contatos elétricos e aí, quando a sua bobina, seu eletroíma é acionado, ele junta esses contatos rapidamente. A diferença é que a área desses contatos é bem grande, então, são correntes ainda maiores que os relés. então, aqui um exemplo de um contator podendo chavear 380 volts 250 amperes, então, por exemplo, é comum você ter um contator que liga e desliga toda a energia de um prédio ou de uma máquina grande ou de um laboratório, máquinas industriais normalmente tem vários contatores, acionamento de motores na indústria usam contatores e por aí vai. Então, aqui a gente tem vários terminais normalmente os terminais aqui do cantinho A1 A2 são os terminais da bobina do relé da onde a gente acionou o eletroíma que vai fechar os contatos aqui L1 T1 L2 T2 L3 T3 E esse outro aqui eu não sei NO deve ser normally open Notem aqui em cima 220 volts e 50 e 60 hertz Então, enquanto enquanto um relé comum sua bobina costuma ser de 6 volts 9 volts 12 volts 24 volts um contator sua bobina é de corrente alternada de 127 a 220 volts Existe todo todo um trabalho e toda uma área de estudo uma área técnica de painéis industriais usando contatores Enfim, lembrem que se você precisar que um microcontrolador pequeno acione uma carga enorme você pode usar um microcontrolador para acionar um transistor que aciona um relé que aciona um contator que pode ligar uma carga muito grande de repente um prédio inteiro Bom pessoal mudando de assunto mudando para outra categoria de atuador eu queria falar dos motores de corrente contínua com escovas Esse aqui é o tipo mais comum de motor de corrente contínua é desses motores populares que tem aí em brinquedos em pequenos aparelhos em alguns robôs Existe toda uma modelagem matemática desses motores com certeza vocês já desmontaram algum brinquedo já viram um perceberam que ele tem dois terminais que você pode ligar de forma invertida então positivo no positivo da pilha negativo no negativo da pilha ou ao contrário vocês devem ter reparado que quando a gente inverte a polaridade da bateria ele gira ao contrário então a rotação é controlada pelo sentido da corrente se a gente inverte o sentido da corrente a gente inverte o sentido da rotação de um motor de corrente contínua com escovas duas características duas características particulares dá para fazer toda a modelagem matemática que a gente não tem como fazer aqui mas de forma bem resumida e de alto nível tá pessoal estou simplificando bastante a modelagem a gente tem duas características que eu acho sensacionais nesse tipo de motor a corrente é proporcional ao torque então o torque do motor é igual a uma constante que é uma constante que vem de características construtivas do motor vezes a corrente isso quer dizer que a gente pode controlar o torque controlando a corrente mas a gente também pode monitorar o torque do motor se a gente medir a corrente do motor lembra que na aula passada a gente mediu a corrente de uma máquina de lavar a medida da corrente da máquina de lavar a gente estava obtendo consumo de energia a máquina lá tem motor tem outras coisas motor de corrente alternada no caso mas num motor de corrente contínua nós podemos ter aí uma medida do torque a partir da medida da corrente é bem interessante isso e aí o torque tem uma relação com força força e braço força e distância entre o eixo e a carga então a gente também consegue ter uma noção da força uma outra característica muito legal dos motores de corrente contínua é que existe uma relação também direta entre a rotação a velocidade angular do motor e a tensão elétrica ou e aqui aplicado nos seus terminais isso quer dizer que a gente pode controlar a velocidade do motor controlando a tensão então você coloca um motor de 6 volts você coloca 3 volts ele vai girar a metade da sua velocidade claro que tem um mínimo para ele começar a girar para vencer a inércia vencer as questões mecânicas e aí ele vai ter uma uma fase um intervalo linear então tem uma faixa que não é linear mas tem uma faixa que é linear que a gente vai aumentando a voltagem nos terminais e proporcionalmente aumentando a velocidade do motor então esse aqui é um exemplo de um motor de corrente contínua esse motor é um motor pequeno desse tamanho pessoal com as reduções é o que é usado nesses carros infantis não de brinquedo mas que a criança sempre dirige então dá para carregar bastante carga e aí uma outra característica importante que eu queria comentar com vocês dos motores de corrente contínua é que em geral a forma construtiva desses motores é que a gente tem uma carcaça para quem já desmontou vocês vão lembrar e nessa carcaça existem imãs então tem um imã de cada lado da carcaça que é o que a gente chama de sul e norte e aqui no meio o que gira o rotor do motor que é o que está aqui também à direita esse aqui é o rotor do motor tem um enrolamento tem um rolamento tem aqui um rolamento que vai gerar um campo magnético quando for percorrido por uma corrente então qual que é a ideia a ideia nesse tipo de motor é que a gente faça passar uma corrente essa corrente vai gerar um campo magnético esse campo magnético vai interagir com os imãs e vai gerar um movimento então tem um F aqui ó é uma força que surge quando a gente passa uma corrente pelo fio que gera um campo magnético inclusive existe um equacionamento também para isso em geral de forma simplificada também a gente costuma falar que F essa força é igual a B e L F biu força igual a B campo magnético e de corrente L tamanho do condutor então também tem uma proporção aí quanto mais condutores mais força por isso a gente enrola bastante fio quanto mais corrente mais força então tá aqui ó quanto mais corrente mais força torque é força braço então também tá aqui mas pessoal se a polaridade for sempre a mesma esse motor vai fazer uma voltinha e parar se a gente pensar bem então aqui pessoal a gente tem um elemento chave nos motores reparem esse disquinho que eu tô passando o mouse aqui que se chama comutador aqui pessoal a gente tem um fio com a energia que vem da fonte e o outro fio com a energia que vem do outro polo da fonte são os dois terminais e notem que aqui existe uma divisão nesse componente redondo aqui que é o comutador então quando o motor gira a gente inverte então o motor vai girar um pouco e essa isso aqui é apenas uma visão simplificada tá pessoal da parte central do motor isso aqui é a parte central que corresponde a essa daqui no motor real então isso aqui vai girar e conforme ele faz esse movimento o contator inverte e quando ele inverte os campos o campo que eu tinha repulsão aqui ele teria a tração aqui desse desse outro lado e o motor travaria só que como a gente inverteu aí ele vai ter repulsão e o motor dá mais uma volta e inverte de novo o motor dá mais uma volta e por aí vai então gente o motor tá constantemente invertendo negativo positivo com negativo positivo com negativo negativo e isso causa o movimento do motor notem que pra ter essa troca constante quando o motor tá girando por exemplo centenas milhares de rotações por minuto a gente tem um comutador e se eu só encostasse o fio aqui não ia ficar muito bom então a gente usa esses esses dois dispositivos aqui que a gente chama de escovas então aqui tem uma escova e aqui tem outra escova as escovas são responsáveis por passar a corrente dos terminais do motor pro comutador que leva lá dentro a corrente para o rotor que tem um eletroíma ali dentro que tá interagindo com o imã externo que tá na carcaça do motor é bem interessante o funcionamento e aí gente o que que acontece essas escovas gastam conforme essas escovas gastam o desempenho do motor vai diminuindo até ele eventualmente parar de funcionar vocês já devem ter ouvido falar ou alguém ter comentado por exemplo que de vez em quando a patedeira liquidificadora alguns aparelhos furadeira você precisa trocar a escova não tá funcionando muito bem você troca a escova volta a funcionar bem e se vocês olharem dentro de um motor desse funcionamento você vê que faz bastante faísca então isso essas faíscas é essa ação do comutador trocando rapidamente isso gera interferência na rede elétrica tá pessoal então o motor ligado gera bastante interferência e dependendo do microcontrolador que você usa ele pode sofrer interferência então aí vem filtros acoplamento óptico outras técnicas espero que a parte de motores bem resumidinha tenha dado pra ter uma visão geral bom gente e pra acionar o motor brincadeira que todo mundo já deve ter feito você pega o motor lá coloca na pilha e ele gira se a gente controlar aí através de uma resistência você pode controlar o funcionamento do motor controlar a velocidade mas aí você precisaria de uma resistência com a potência equivalente ao do motor isso é meio complicado um outro jeito bem interessante é imaginem um botão e a gente apertar e soltar esse botão bem rápido on off bem rápido vou ficar ligando e desligando o motor bem rápido a frequência com que eu ligo e desligo determina a velocidade do motor então quando tem esse dois ohms aqui dois ohms aqui isso aqui é uma carga que está representando o motor e aí claro que a gente não vai ficar lá na nossa mão liga desliga liga desliga liga desliga a gente pode colocar um transistor para fazer isso conforme acabamos de falar então na base do transistor a gente liga o nosso microcontrolador e nosso microcontrolador liga o motor um pouquinho desliga liga um pouquinho desliga quando a base recebe uma corrente o transistor aí na configuração de chave transistor operando como chave ele deixa a corrente fluir entre coletor e emissor e o motor é acionado porém a gente pode fazer uma coisa bem interessante nesse aspecto de ligar e desligar esse transistor que controla o motor a gente pode fazer isso numa frequência bem alta e controlar o tempo que o sinal está ligado e o tempo que o sinal está desligado é isso que a gente está vendo aqui embaixo então o nosso circuito eletrônico o nosso microcontrolador ele não tem uma saída analógica não tem uma saída em volts de 0 a 30 volts para ligar por exemplo no motor mesmo porque a gente já falou que a corrente não ia ser suficiente mas a gente pode mandar zeros e uns numa frequência alta e variando o período ligado e desligado desse sinal que a gente consegue na média imitar um sinal analógico então a partir de uma onda quadrada a gente imita uma onda analógica um sinal analógico que a gente pode controlar de 0 a 12 volts por exemplo como está aqui então esse aqui é o PWM é a modulação por largura de pulso que a gente vai detalhar mais um pouquinho agora então é muito usado para acionar motor mas também para outros atuadores por exemplo um resistor para aquecer um dispositivo a gente pode usar um PWM para controlar o aquecimento um LED uma lâmpada vocês podem até testar no laboratório remoto um sinal de PWM no pino 13 do LED vocês conseguem controlar o brilho do LED do mínimo até o máximo através da modulação por largura de pulso então como que funciona vamos olhar o gráfico aqui a gente tem uma tensão de entrada VI que é a tensão máxima que sai do nosso microcontrolador por exemplo 5 volts 3.3 que é fixa então VI é fixa VI é fixa e a gente tem um VO que é uma tensão média de saída que vai ser proporcional a quanto tempo a gente deixa a nossa onda quadrada em ON então aqui a gente está 50% ON 50% OFF no sinal e aqui a gente está 20% ON 80% OFF está aqui T ON T OFF de um período total tem um equacionamento aqui mas em resumo a gente tem que a tensão de saída VO que eu estou colocando aqui o apontador é o tempo ON vezes o VI sobre o tempo ON mais o tempo OFF então basicamente a gente controla no tempo ON a gente controla a tensão de saída esse D aqui a gente chama de Dutch Cycle o Dutch Cycle aí é o é o T ON sobre T a porcentagem do tempo ON e a gente diz que o VO é o Dutch Cycle vezes o V então se o Dutch Cycle é 50% que é o que está aqui e eu tenho 5 volts no VI eu tenho 2,5 volts aqui se eu tenho vou facilitar minha vida aqui pessoal se eu tenho 10 volts no VI 20% de Dutch Cycle a gente tem 2 volts na saída se fosse 5 volts seria 1 ficou mais fácil depois de fazer analogia com 10 aqui pessoal tem um gráfico ilustrando isso tá então nós temos a equação que a gente acabou de falar e aqui reparem aqui à esquerda onde eu estou com o apontador reparem que é uma onda quadrada de amplitude fixa em que o tempo ligado e o tempo desligado vão variando aos poucos e conforme o tempo ligado aumenta a minha onda aqui a minha senoide vai aumentando isso pode ser negativo ou negativo ou positivo então através de um sinal PWM a gente consegue inclusive gerar uma onda senoidal por exemplo a gente poderia gerar um tom de áudio aqui na saída digital gerar um sinal de áudio uma frequência sonora por um alto falante então esse aqui é um exemplo de DAC digital to analog conversion conversão de digital para analógico aqui é um outro exemplo por exemplo com o LED reparem aqui o tempo em on aumentando o brilho do LED ficando maior o dutch cycle maior brilho do LED maior o tempo em on diminuindo brilho diminuindo e aqui vamos voltar no que a gente falou agora há pouco que a velocidade do motor é proporcional à tensão então a gente fazendo esse tipo de controle a partir da saída digital de um microcontrolador veja bem não é uma saída analógica é uma saída digital de um microcontrolador a gente tem um sinal analógico que controla a velocidade de um motor de corrente contínua bem interessante pessoal o último aspecto aqui é o acionamento de motores de corrente contínua para inverter a rotação então a gente estava falando de usar um transistor mas um transistor vai ter uma limitação importante ele só vai passar corrente em um sentido e a gente só vai ter o motor aí em um sentido de rotação nós precisaríamos ter uma técnica para inverter o sentido da corrente permitindo inverter a rotação então a técnica mais utilizada para isso se chama ponte H ponte H porque a gente faz uma configuração de transistores que parece um H então na verdade a gente aciona os transistores de forma que a corrente flua por exemplo onde eu vou passar aqui o mouse nesse sentido ou nesse sentido reparem aqui que eu tenho um liga e desliga e tenho uma chave de sentido quando eu aciono essa chave de sentido para cá eu estou ligando esse transistor e eu estou ligando esse transistor quando eu passo a chave para cá eu estou ligando esse transistor e esse transistor então a forma que a gente aciona o transistor define a sequência de a sequência não o fluxo da corrente e o sentido de rotação do motor existem pessoas que existem pessoas não inicialmente o pessoal pensou em técnica com dois transistores mas isso pode causar alguns problemas então por segurança são colocados quatro transistores e são chaveados aí de forma a corrente fluir do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo e a gente pode também colocar o PWM então a gente pode ter o nosso micro controlador definindo o sentido e também apertando aqui essa chave de liga e desliga usando um sinal PWM com isso a gente vai controlar a velocidade e o sentido pessoal isso aqui é um diagrama interno de uma ponte H muito conhecida é muito usada está aqui embaixo que é a L298 então é esse componente eletrônico aqui o L298 e esse componente é reparem ao arranjo dos transistores que a gente acabou de comentar duas vezes então a gente tem um aqui com duas saídas para um motor e outro aqui então essa é uma ponte H dupla ela controla dois motores simultaneamente e a gente tem uma entrada IN1 IN2 e ENA de enable então se a gente colocar um sinal PWM do micro controlador aqui controlamos a velocidade e se a gente controlar o IN1 e o IN2 controlamos o sentido de rotação aqui são portas lógicas AND que vão fazer a lógica 00 motor desligado 01 um sentido um 0 outro sentido um 1 motor travado e o L298 ainda tem uma coisa bem legal que é uma saída de medida de corrente reparem que o motor está ligado aqui e onde nós temos o encontro aqui das terminações desses dois transistores de baixo a gente tem um sense A onde nós podemos medir a corrente consumida por esse motor e aí por exemplo ter uma noção do quanto o motor está fazendo de força torque ou consumindo quanto de energia ele está consumindo a gente vai medir a corrente detalhando um pouco mais na verdade detalhando não mostrando de forma bem prática o que nós estamos falando isso aqui à direita é uma placa que você compra em lojas de eletrônica com esse componente com a ponte HL298 com dissipador de calor para não aquecer tanto aqui a gente tem a conexão de um dos motores e embaixo a conexão de outros motores que de forma ilustrativa eu liguei um motor aqui embaixo temos uma fonte de 12 volts notem que a fonte do motor que vai para a ponte H é diferente da fonte do microcontrolador então olha lá a gente tem uma fonte aqui de alimentação cadê as entradas da fonte aqui saída saída aqui ele está mostrando a parte lógica mas aí a gente tem uma fonte separada para o motor e para o microcontrolador então claro que a gente poderia conectar usar a mesma fonte mas o microcontrolador está operando em 5 volts no nosso caso nesse exemplo e aí a placa tem uma série de pinos que é o enable onde a gente vai pôr o sinal PWM o IN1 e o IN2 que é onde a gente vai controlar o sentido de rotação então aqui pessoal pode ser qualquer microcontrolador o Tmega 328 STM32 S3266 um ARM etc e aí no Arduino por exemplo só para ficar um exemplo a gente tem um comando a função analog write escrita analógica onde você vai especificar o pino vírgula um V de 0 a 255 que é de 0 a 100% do sinal PWM e aí o pino é escrito L299 aqui mas é L298 tá pessoal o pino que está aqui é o enable então é onde a gente vai entrar com PWM e aí a gente tem o IN1 e o IN2 que a gente pode usar a função digital write a mesma que a gente acende o LED liga o relé a gente pode utilizar para definir o sentido de rotação porque a gente vai pôr ou 00 motor parado ou 01 sentido horário ou 10 sentido anti-horário isso aqui horário anti-horário vai depender de como você conectou a fonte tá então basicamente esse aqui é o exemplo prático que eu queria comentar aí de motores vamos fazer uma pausa daqui a pouquinho a gente continua no próximo vídeo ok então